Música Bem vindos a mais um chapéu do preço especial Guerra Secretas E nesse programa eu vou falar sobre Guerra Secretas X-Men 6 É o último volume dos X-Men O grupo que mais ganhou edição nessa saga E o período que eles vão referenciar é a saga Inferno Uma saga final dos anos 80 e início dos anos 90 Que é uma das únicas que ainda não foi publicada pela Panini Embora ela tenha feito um trabalho de republicação bem grande com os X-Men Quem sabe ano que vem ela não aparece E basicamente a história para quem não conhece É que a Iliana Rasputin, a irmã do Colossus Por causa da própria mutação dela e de outros elementos Presentes no desenvolvimento dela enquanto novo mutante Ela se transforma em Soberana do Inferno E lança toda a horda de demônios para conquistar o planeta Terra Basicamente focada em Nova York Porque tudo na Marvel ocorre em Nova York No fim, por bem ou por mal Entre mortos e feridos tudo acaba bem E a gente vai ler a próxima grande saga que vai acabar com o mundo Só que não Nesse caso, nessa história não foi bem o que aconteceu Num momento de crise Num momento específico Os X-Men tiveram que fugir do ataque Antes que eles fossem mortos A Iliana ficou para trás Nessa fuga E Nova York ficou Foi colocada dentro de uma redoma Para impedir que esses demônios saíssem Obviamente O Colossus vai ficar meio transtornado Completamente transtornado Então ele faz um pacto Com o Com o Cyclope Que vai ser o novo O grande líder dos mutantes Também dos heróis Que vão Morar em torno dessa redoma Para impedir E supervisionar que nada saia dessa redoma Que foi feita Meio com uma mistura de tecnologia e magia Colossus Ele fala que Ele fez um acordo que A cada ano Ele tem 24 horas Para entrar no inferno Que é Nova York Com um grupo de X-Men E tentar resgatar a irmã dele A história Ela vai começar justamente No quarto ano Depois do Da invasão dos 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 demônios E é o momento Que ele mais chega perto da irmã Só que quando ele vai resgatar A irmã dele Já foi completamente Tomada Por essa Essa entidade Demoníaca Mas é muito mais Que uma entidade demoníaca Ela mesmo foi Pervertida E se transformou Nesse Demôniozão Bem Nessa Nessa incursão Nesse quarto ano De incursão Os X-Men Os X-Men que foram levados Para lá foram dizimados Os únicos sobreviventes Pelo que mostra aqui Foi o Colossus Com o braço Completamente deformado Pela própria irmã O Ciclope Que perdeu a capacidade De andar E a Jean Grey Que é a Fênix Então ela é super forte Ela sobreviu Avançamos um ano E o O Colossus Ele insiste Em fazer mais uma incursão Porque afinal Um dia ele vai conseguir Trazer a irmã dele de volta Quando chega no local Da incursão O Ciclope Se nega Meu Você está matando os X-Men Pouco a pouco Não vou permitir Que você leve mais ninguém Tem uma certa Discussão rápida No fim O Colossus Vai junto com a Dominó A Dinamite Fusão Aqui Nesse momento E o Noturno Que é o O responsável Por levar todo mundo Lá pra dentro Que é o único teleportador Aqui ó O Ciclope Bancando o professor Xavier Bem Eles entram Na Eles entram no inferno E claro que dá tudo errado E Acho que Parar por aqui Embora Esse é só o começo Da primeira edição É que o que ocorre O Denis Hopliss E o Javier Garon São tanto roteirista Quanto responsável pela arte Eles constroem uma história Que vai se desenvolvendo Com Alianças inesperadas Sendo criadas Algumas pessoas Sendo Transformadas Tem bastante Insinuação A sangue E tripas Pra todo quanto é lado Mas no fim É um grande É uma grande aventura A lá Aventureiros no bairro proibido Ou Talvez até um hellboy Com elementos infernais Mas Bem longe De uma De um filme de terror Classificação 18 anos É uma aventura Que se passa no inferno Classificação 12 No máximo 14 anos Assim Não vou dizer que é ruim Ela é Ela é interessante O O roteirista consegue Prender a nossa Prender o leitor Nessa Nessa história Que ele está desenvolvendo Embora É uma historinha Bem Bem bobinha Se for ver Outras histórias Das guerras secretas São muito melhor Desenvolvidas Porém Essa história É muito melhor Do que Algumas As primeiras Do X-Men Que foram lançadas Aqui no Brasil Que realmente Eu volto a falar Que são Extremamente ruins E Principalmente Da era do apocalipse Passe longe Outro problema Assim Do 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 autor É que A todo momento Você sabe Que teria Que ter um peso Dramático Grande Principalmente O Colossus Ele está sofrendo Pela Pela Por ter perdido A irmã E A irmã A Iliana Em nenhum momento Sugere Que ela vai Se transformar E vai voltar A ser Aquela Garotinha Loirinha Como era antes Então existe Um peso Dramático Mas não é Trabalhada Na verdade É mal Trabalhado Até E a gente Não se importa Com as mortes Que ocorrem É uma aventurona Sessão da tarde Completa Mas É interessante Até pela Pela certa Continuidade Com a saga Principal Você vê Elementos De ligação Entre a saga Quando ela foi Originalmente Publicada E essa E essa revista Isso já é Uma boa Uma boa notícia Algumas imagens Da arte Essa aqui Logo Nas primeiras Na primeira edição Que tem esse Esse grupo Composto pelo Destrutor Um destrutor Meio Transformado E a Madeline Prior Que é Uma ex Uma clone Da Jean Grey Que vai se transformar Na rainha dos duendes Ela está lutando Também pelo trono Do inferno Divertido Se você gosta De X-Men Acho que Vale a pena Vale a pena Comprar Esta Dá pra comprar Então acho que é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam O vídeo Assinem o canal Acesse Tapiauca Mecânica Que a gente tem Matérias Diárias Sobre Quadrinhos Cinema Literatura Jogos De vez em quando Várias matérias E em breve Uma cobertura Da CCXP Que está chegando Agora Nos primeiros Os primeiros Dias de dezembro A gente vai ter A Comic Con Mais uma vez Aqui no Brasil E Se quiserem acompanhar Eu vou Eu e o Tópico A Comic Con Vamos estar lançando Várias Várias matérias Tanto em vídeo Quanto em Texto Sugerindo Algumas Os melhores Os melhores Quadrinhos As melhores Palestras Para assistir O que fazer A cada dia Vai ser interessante Então É isso Espero que tenham gostado E bons quadrinhos